Aqui a gente vai chamar isso aqui de esquizócito, tá? Não vamos chamar isso aqui de eliptócito, tá? Muito fininho, muito fininho mesmo. Aqui tem um eliptócito bem, 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 bem pequenininho, mas aqui já tá diferente desse aqui, né? Esse aqui tá mais bem, bem definidinho. Uma coisa interessante, pessoal, vocês sabiam que essas hemácias, elas não saem assim da medula óssea? Elas só ficam assim quando elas passam por os seus vasos, os seus capilares, eles têm algumas deficiências de proteínas de citoesqueleto, como proteína 4.1, como alfa e beta espectrina. Então a gente tem algumas proteínas de citoesqueleto que são prejudicadas, tem algum problema, algum defeito. E aí quando essas hemácias, elas passam pelos vasos, pelos microvasos, elas se deformam pra salvar esse vaso, elas se afunilam assim, elas ficam elípticas pra passar pelos vasos, depois voltam ao seu tamanho normal, redondinho. Essas aqui não, elas não voltam, elas continuam assim, elípticas. E aí por isso elas ficam assim, com formato de charutinho. Então elas não são formadas dessa forma, senão a gente teria eletroblastos assim. Se pegar eletroblastos já com eliptós, só acontece isso quando elas estão em circulação.